Nato 3, na frente da ordem, as vítimas de 12 graus, quando pode alcançar 52 graus. O dia das altas, os diagnósticos podem alcançar de 4, que é 4 e 29 graus. Os diagnósticos do sul, o tempo não saiu de 7 a 24 graus, e a poligrafia máxima de 20. São José do Norte, as vítimas de 12 graus. A poligrafia máxima de 10 graus. Os diagnósticos devem ser bem mais forte. Os diagnósticos devem ser um somente de 10 graus.